Um acidente fatal abalou uma comunidade na região de Orlando. Um adolescente de 15 anos matou uma mulher e três crianças depois de ultrapassar uma placa de pare no condado de Ociola. O acidente aconteceu pouco antes das 19 horas do domingo em Poinciana. O menino de 15 anos dirigia um veículo em alta velocidade quando ele não conseguiu parar no sinal, batendo na lateral de um outro carro. A colisão fez com que o veículo girasse e batesse em um poste de luz. Uma mulher de 50 anos que dirigia o carro e três crianças com idades de 1, 9 e 11 anos morreram devido aos ferimentos. Um quarto passageiro, um homem de 52 anos, foi levado ao hospital com ferimentos graves. O jovem que provocou o acidente e os três passageiros, todos de 15 anos, foram levados a hospitais locais. O motorista teve ferimentos graves, enquanto os outros sofreram ferimentos sem risco de vida. A polícia investiga o acidente. As autoridades pedem aos pais que conversem com seus filhos, que começam a dirigir, sobre como respeitar as sinalizações e evitar o excesso de velocidade. Duas pessoas foram mordidas por tubarões na mesma praia do condado de Voluja, neste feriado do dia do trabalho. De acordo com a Patrulha de Segurança das Praias, a mulher de 37 anos foi mordida no pé direito enquanto estava em águas rasas em Ponce Inlet. A mulher brincava com água até a cintura, mas não viu o tubarão que a mordeu. Ela foi transportada para um hospital local e sem ferimentos graves. Já um surfista de 30 anos também foi mordido por um tubarão ao redor da mesma área em Ponce Inlet. O homem foi mordido na mão, mas recusou atendimento médico. Ele mesmo foi para o hospital e não sofreu ferimentos graves. Mais notícias você encontra no gazetanews.com. E até logo! Tchau! Tchau!